Eu sei, eu tenho uma perda por mim Pelo menos eu acho que sim Mas eu fiz Porque ela já tem namorado Descolado tranquilo e achará Que é a terra, meu amor Mas sim, ela sabe, eu também tenho alguém A que chama e feitei-se de um pé Que está sempre comigo Não, eu não vou bagunçar a minha paz Nem a bela que é do seu rapaz Mas viver é um perigo A vida Somos famos casais Amamos vossos morados Isso não dá pra mentir A vida Nós não somos sacos Somos gente bacana Somos seres do bem Mas eu tenho a bela Só um pouco de energia Assim, só pra ver Mas vamos deixar Vamos deixar Ah, eu sei E ela tem uma perda por mim Pelo menos eu acho que sim Mas eu fiz E eu fiz E eu fiz Porque Ela já tem uma hora De escalar O tranquilo e astral E ela tem uma perda por mim E ela tem uma perda por mim E ela tem uma perda por mim Ela sabe, eu também tenho alguém A gente tem uma perda por mim Que está sempre comigo Não, eu não vou É buscar a minha paz E a bela E a do seu rapaz Mas viver é um perigo Que não tem uma perda por mim A vida E a vida A vida Somos seres do casais Amamos vossos morados Isso não dá pra ti Nós somos bacanas Somos gente bacana Somos sérgio e Nós somos Somos sérgio e Somos sérgio e Nós somos beijá Somos beijá E então, quantas vezes a gente se vê Eu disfarço o meu corpo e o meu E ela fica Que nem Imagina E então, quantas vezes a gente se vê